Olha gente, deixa eu explicar umas coisas pra vocês sobre o Wagner na Belarus, a minha opinião. Tá na cara que aquilo não foi exílio. Ninguém exila 24 mil pessoas. Quem é que vai pagar esses caras? Esses caras vão comer de quê? Esses caras vão comer de quê? Então, eu penso assim, gente, eu vejo dessa forma. Isso aí, na minha opinião, vamos lá. A Belarus tem armas nucleares, precisa de defesa. A outra coisa, a Belarus sofreu diversas tentativas de revolução colorida, precisa de alguém pra descer o Chibango. E tá perto da Ucrânia ali. Então, eu acho que o Wagner atende esses três propósitos. Eles estão falando que vão 24 mil Wagner pra lá, pode não ser isso. Um terço, um quarto dia já resolve muita coisa. Já resolve muita coisa. E aí, tá perto da Ucrânia ali. E aí, já resolve muita coisa.